Senhores, ultimamente vocês têm pedido bastante para eu trazer aqui para o canal mais vídeos mostrando os jogos táticos para consoles. Então eu decidi trazer aqui não apenas um vídeo, mas uma série. Vamos transformar isso aqui em uma série, vai ficar bem interessante. Vou fazer vários vídeos aqui com FPS e TPS táticos para consoles, ou seja, jogos em primeira e terceira pessoa para consoles. Beleza? Então vamos lá. Ok, meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje é dia de, como eu já falei a vocês, trazer aqui o início de uma série de vídeos trazendo vários jogos de tiro tático para consoles. Eu já tinha feito alguns outros vídeos nesse sentido, mas agora a gente vai focar especificamente nesse tipo de jogo, nessa série aqui, que é uma série de vídeos que tem muita gente pedindo. Só lembrando que, como eu disse, eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre jogos desse tipo para consoles, no caso. Eu vou deixar o link para essa playlist aqui no card, aqui em cima, e vou deixar também na descrição do vídeo. Então vale a pena dar uma olhada aí, caso você esteja procurando por esse tipo de jogo nos consoles. Como sempre, esse vídeo aqui é um vídeo de série e ele vai ter uma meta de likes. Então se você quer que essa série continue, a meta de likes é de 500 likes. Quando esse vídeo aqui bater essa quantidade de likes aí, eu trago uma segunda parte. Enquanto a gente estiver batendo a meta aí, eu estou trazendo novos vídeos nessa série. Beleza? Vamos lá então. Então, senhores, vamos começar aqui a nossa lista já com o nome de peso, né? Arma Reforged. Esse é o primeiro jogo da franquia Arma que está chegando aí aos consoles. Na verdade, já chegou, né? Estou só falando sobre ele aqui. E esse aqui é compra garantida para quem gosta desse estilo, quem acompanha aqui o conteúdo sabe. Eu já falei sobre ele em outras oportunidades, mas é importante deixar ele marcado aqui nesse primeiro vídeo sobre isso. Só lembrando que o Arma Reforged, ele é uma espécie de um laboratório, né? Ele foi criado ali pela Bohemia para que a própria comunidade explorasse o jogo com vários mods. Com mods de todo tipo, na verdade. E vocês sabem que a comunidade é bem criativa em relação a isso. Então o jogo, ele tem muitos mods super interessantes. E inclusive um diferencial desse jogo, que é uma coisa que eu vejo que muita gente pergunta, é que ele tem a possibilidade de se jogar em primeira ou terceira pessoa. Isso realmente é um diferencial bem interessante, porque a maior parte dos jogos não tem isso, ok? O jogo está disponível aí tanto para PC quanto para Xbox Series. E vai estar chegando ao PS5 também logo logo, ok? Então fica ligado aí para poder não perder as novidades sobre ele aqui no canal também. O jogo é um multiplayer de larga escala, mapa gigante, realmente é muito imersivo e muito viciante também. Se prepare aí para investir horas e horas nesse jogo caso você decida jogá-lo. O jogo, ele é ambientado na Segunda Guerra Mundial, então é importante mencionar isso aqui, porque eu sei que tem muita gente que gosta muito dessa temática, só que eu sei também que tem muita gente que não gosta tanto, que até deixa de jogar determinados jogos só por ter uma temática mais de época, assim. Então é importante deixar claro aqui que ele se passa nessa época específica. E é importante dizer aqui também que se você é um desses que não gosta dessa temática, cara, o conselho aqui, dá uma chance a esse jogo, porque com certeza ele vai te surpreender bastante. Esse jogo, ele realmente é muito bom. Principalmente se você estiver vindo aí, sei lá, de jogos como COD ou como BF, esse jogo, ele vai te dar uma experiência muito mais hardcore, ok? Em relação ao combate no ambiente de guerra. É bem provável que você vire fã desse jogo e dê uma viciada aí, como eu falei. O jogo, ele está disponível para PC, para PS5 e Xbox Series. Vamos que vamos! Para quem procura aí um jogo tático com campanha, né, focado mais no PvE, ele tem PvP também, mas é mais focado no PvE, ali no estilo Ghost Recon. Tem muita gente que acompanha a franquia Ghost Recon que está aqui no canal. Então, uma recomendação fortíssima que eu tenho aqui é a série Sniper Elite, ok? Ela está disponível inteira nos consoles mais novos aí, né, PS4 e Xbox One para cá, por exemplo. E aí a gente tem desde o Sniper Elite V2, que é de 2012, mas ele tem uma versão remaster também que saiu acho que em 2017, alguma coisa assim. Então é importante dar uma olhada também, porque esse remaster melhorou bastante o jogo. Tem o Sniper Elite 3, que é o início da história toda. Inclusive, esse é o que eu recomendo que vocês comecem a jogar, porque se vocês quiserem acompanhar a história desde o início, que é muito boa, diga-se de passagem, eu acho importante começar do início. E no caso seria o Sniper Elite 3, né? E aí, a partir daí a gente tem o Sniper Elite 4, que é a continuação dele, né? E é considerado, inclusive, por muitos como o melhor da série. Eu discordo, eu acho que o 3 ainda é melhor, o melhor da série, mas eu sei que tem muita gente que é muito fã do 4. Até por ser localizado aqui para o nosso idioma, ele é totalmente dublado em PT-BR, né? Então acho que isso realmente é um diferencial. E aí a gente tem o Sniper Elite 5, que é a continuação do Sniper Elite 4. Esse é o mais recente de todos e também é muito bom, é excelente. Além de ter também ali os melhores gráficos, tem a melhor jogabilidade, para quem se apega muito a essas questões aí, vai direto no Sniper Elite 5. É importante lembrar que todos os jogos dessa série, você pode começar por qualquer um deles, ok? Você não vai ficar tão perdido assim, porque as histórias são sempre histórias fechadas. Mas, em algum momento, você vai ter ali uma outra passagem que remete aos jogos antigos, né? Então, se você tiver jogado os outros, você vai ter esse feedback aí. Se você quiser, inclusive, acompanhar a história inteira, como eu disse, começa aí pelo 3, passa pelo 4, pelo 5 e finaliza no V2. Vale a pena, é uma história super interessante. E aí, só para dar uma pincelada aqui sobre o jogo, para quem não conhece a franquia Sniper Elite, ele é um jogo de tiro tático, ok? Ele é ambientado na Segunda Guerra. Já falei agora há pouco sobre o Hell Let Lose. Ele também é ambientado na Segunda Guerra. O jogo é em terceira pessoa, assim como Ghost Recon. E também, como Ghost Recon, ele oferece vários níveis de dificuldade. Então, se você pretende aí ter uma experiência mais tática, né? Mais próximo do realismo, eu recomendo que você jogue aí nas maiores dificuldades, ok? Vai ser mais desafiador, evidentemente, mas você vai ter uma experiência muito mais tática também, ok? Como eu disse, todos eles estão disponíveis para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC, beleza? Beleza? É impossível fazer uma lista e não trazer pelo menos um Free-to-Play, né? Todo mundo pede por aqui, então vamos lá falar de um Free-to-Play também nessa lista. Eu vou colocar aqui o Vigor, que é um Extraction Shooter em terceira pessoa. Inclusive, foi um dos primeiros jogos lançados ali logo após o Tarkov. Tarkov tinha acabado de estourar assim e a Bohemia foi lá e fez uma espécie de um Tarkov em terceira pessoa só para console. Esse jogo só está disponível nos consoles, que é uma outra coisa super interessante, né? Assim, por incrível que pareça, ele não é um jogo tão conhecido, apesar de ser Free-to-Play. Sempre que eu falo sobre ele aqui, aparece gente comentando que não sabia desse jogo, que não conhecia e tal. Então fica aí a recomendação também. O jogo é super divertido e pelo fato de ser Free-to-Play, ele acaba sendo aí uma excelente opção. Ele não é assim extremamente tático, hardcore. Ele fica mais ali na casa do tático casual. Mas é uma excelente pedida, como eu disse, não só por estar disponível nos consoles, mas também por ser um Free-to-Play, ok? Ele está disponível para PS4, para PS5, para Xbox One, para Xbox Series e para Switch. Tem até no Switch, olha só. Quem diria, né? Vamos lá. Mais um FPS tático de época aqui. Mas agora eu não estou falando da Segunda Guerra, e sim da Primeira Grande Guerra Mundial. Para quem jogou aí, por exemplo, o Battlefield 1 e achou meio viajado, que ele realmente é bem viajado ali, cheio de arma automática para todo lado. Tem várias liberdades criativas nesse sentido, né? Então aqui está um verdadeiro jogo que se propõe ali a emular a situação real de um combate na Primeira Guerra. Então se você quer tentar aí um bom e velho combate nas trincheiras, como deveria ser, o jogo é esse aqui, ok? É um jogo super interessante também, vale a pena. Para quem não conhece, dá uma olhada em umas gameplays aí no YouTube, porque, olha, esse jogo pode surpreender você. É um jogo que também não é tão conhecido assim, ok? Está disponível também para PS4, para PS5, para Xbox One, Xbox Series e PC, beleza? Então é isso. Como eu disse, esse aqui é só o primeiro vídeo dessa série. Eu vou continuar trazendo outros vídeos assim que as metas forem batidas, beleza? Comenta aí embaixo o que você achou dos jogos, se já conhecia todos ou se pegou algum de surpresa aí. E deixem também as suas sugestões, porque eu vou trazer outros vídeos certamente aqui, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.